Eu sou a expansão maior do que eu vi Deus me mandou, me pediu, me mandou E eu sou o que eu vi, eu sou o que eu vi Eu adiço a cabeça, eu vou cantar Eu sou o que eu vi, eu sou o que eu vi Eu sou o que eu vi, eu sou o que eu vi Eu sou o que eu vi, eu sou o que eu vi Eu sou o que eu vi, eu sou o que eu vi Eu sou o que eu vi, eu sou o que eu vi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém.